Colégio Dom Moisés Coelho que fica localizado no centro de Cajazeiras nesse período chuvoso, após chuvas intensas a estrutura do colégio desabou o que gera muita preocupação para as famílias até porque esse desabamento ocorreu nesse período carnavalesco eu consegui contato agora com a gerência regional de educação de Cajazeiras que nos enviou uma nota professora Cleidesmar que é a gerente da educação em Cajazeiras que tão logo informamos aqui no programa Olho Vivo nos enviou uma nota a professora Cleidesmar Oliveira que é a gerente regional de educação em Cajazeiras se manifestou em nota após a divulgação de um vídeo que mostra o desabamento de uma estrutura do colégio Dom Moisés Coelho professora Cleidesmar Oliveira disse que assim que tomou conhecimento do ocorrido comunicou ao secretário Antônio Roberto que prontamente junto ao setor já tomou as medidas necessárias e cabíveis em caráter de urgência ela também disse de que está em deslocamento para Cajazeiras alguns engenheiros para vistoria técnica junto a gerência e providências mais urgentes ela ressaltou que fará alinhamento com a secretaria de estado sobre uma possível retomada das atividades para assegurar a continuidade do ano letivo para os estudantes todas as informações necessárias e esclarecimentos serão feitos em uma nota que será emitida diretamente pela secretaria de estado da educação gratidão a toda a comunidade pela solidariedade e luta por uma educação de qualidade todos juntos pela escola Dom Moisés Coelho gratidão foi o que nos enviou a professora Cleidesmar Oliveira gerente regional da educação em Cajazeiras diante do desabamento dessa estrutura do colégio Dom Moisés Coelho